Olá, divas, tudo bem com vocês? Com a família também? Espero que sim. Estou na Dom Fashion Moda da Rua Henrique Dias, 212 Brás São Paulo. É uma loja de atacado, então esse vídeo tá mais voltado para você, sacoleira, lojista, que quer comprar no atacado, abastecer sua loja com aquele precinho que todo mundo ama. Então, tem que conhecer a Dom Fashion. São blusinhas estilo românticas, estilo evangélicas, um nome que vocês queiram dar. Estou mostrando o precinho da etiqueta, e sobre este preço, o pacote fechado ainda tem desconto. Como funciona a questão do pacote fechado? Eu escolho uma determinada peça, tipo essa que eu estou mostrando, vou ter que levar 24 peças deste modelo, alternando cor e tamanho PMG e GG. O bacana dessa loja é porque ela é dividida, arara, por cores. Gente, olha, é muito estilosa. Olhem esta blusa de linho, e o preço super considerável. Olhem só, e o tamanho, a modelagem, apesar de ser uma mercadoria importada, a modelagem corresponde à nossa. Então, o P vai vestir aí um 38, o M um 40, 42, e são peças que vão te levar do trabalho ao lazer. A loja envia e coloca no ônibus, porém, seis pacotes, e cada pacote com 24, olhem como a loja é espaçosa, regatinha, 20 reais. Eles trabalham praticamente com o mesmo tecido que eu mostrei no início do vídeo, tem a estampadinha e tem a lisa. Lembrando que sobre este preço ainda tem desconto. A mulher que trabalha fora, dependendo do dress code da empresa, precisa de uma peça mais clássica, né? Pra se apresentar no seu trabalho. Aliás, você caiu de paraquedas no meu canal? Meu canal faz o seu estilo? Então, já se inscreva, já deixa o seu like. Vocês que já me acompanham. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam a Dom Fashion, se vocês compram. Esse feedback é muito importante pra quem tá assistindo o vídeo. Tem muitos modelos nesta loja, olhem só. Muitas araras, com muitos modelos. Então, eu trouxe aí pra dar uma pincelada pra vocês do que vocês vão encontrar na Dom Fashion. Lembrando, gente, vai na loja, fala que viu o vídeo no canal do Divano no Brás. Isso é muito importante pra mim. Camisa. Camisa é uma peça clássica que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. Vocês viram o precinho? R$28,00. Lembrando que camisa é sempre um preço um pouco maior do que as blusinhas. Manguinha curta, né? E vestir uma camisa, você tá pronta pra se apresentar em qualquer lugar. Olhem esta cor que maravilhosa. Bem funcional, com dois bolsos. Você ainda não me segue no meu canal no Instagram? Vou deixar aqui marcadinho pra você correr lá e já começar a me seguir. Sua loja faz esse estilo? Quer colocar peças diferenciadas? Vale a pena conferir. Gente, olha a de poá que eu vou mostrar. Aliás, poá tá vindo com tudo. Verão 2021, com bolas maiores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e a sua curtida. Vem, que é sucesso. Tá na moda, tá no braço. Tchau.